É importante para que eles possam ir ganhando ritmo e consequentemente isso acontecendo vão ganhando confiança também nesses jogos e quando a gente precisar eles estarem realmente numa condição melhor para substituir os jogadores que na eventual precisão a gente precisar. Marcio, boa tarde. Em relação a peça, o Isaac, não só porque ele fez o gol, por todo esse negócio do alemão que sai ou não sai, fica ou não fica, artilheiro, você gostou da movimentação dele, gostou do que ele está produzindo, ele falou que ainda precisa de um pouco mais de tempo para entrar na sua melhor forma física, mas você viu que ele já está entrando, já está bem assim, se caso eu precisar substituir o alemão que é o artilheiro da Série C? Ele ficou muito tempo parado, né Lupe, então isso fez com que ele perdesse um pouco essa agilidade, esse reflexo, isso com o tempo ele vai conseguir, já está melhorando, já melhorou bastante, mas ainda está bem longe do Isaac que eu conheço. Marcio, nesse jogo 3 nós percebemos uma posição diferente do Augusto Ramos, onde você utilizando o Augusto Ramos um pouco mais centralizado no meio, quase que trabalhando como um meio esquerdo ali. Eu queria que você falasse sobre essa movimentação do Augusto e também sobre o Willian, um jogador que parece que vem ganhando espaço com você, hoje até entrou jogando, falasse do Augusto Ramos e do Willian especificamente. É, então, é que no treino nós precisávamos de um jogador daquele setor, o Augusto é um jogador que é versátil, pode fazer a lateral, pode fazer o meio ali, então a gente colocou ele ali, ele foi muito bem nesse setor e o Mike também treinou muito bem pela lateral esquerda, então isso nos dá assim um leque de opções boas. O Mike é um jogador novo, jogador que vem me agradando dentro dos treinamentos também, e o Willian é um jogador que se esforça demais nos treinamentos, por isso está ganhando a confiança dos jogadores e minha também. Eu procuro ser justo, todos os jogadores que treinam, que realmente mostram que estão querendo, vão atrás, correm atrás, esses jogadores acabam tendo chance. Agora também sou bastante criterioso quanto a jogadores que não se empenham, que não trabalham, que ficam simplesmente fazendo o mínimo possível, então esses jogadores vão ficar bem para o fim da fila. Bom, com relação ao Thiago Primão, parece que a FIFA está com problemas lá no setor de registro, no seu site, e o Thiago ainda não teve nenhuma evolução com relação à documentação. Sobre a movimentação dele dentro do jogo, você acha que ainda está muito abaixo? Como que você avalia o Thiago Primão? É, da mesma forma que o Isaac, né, está gradativamente ganhando condição, logo, logo ele vai estar no seu melhor e vai poder nos ajudar. Mas é um jogador que tem muita qualidade técnica, né, mostrou isso no treinamento, é um jogador que tem facilidade de fazer um passe de 30, 40 metros, isso nos agrada muito. Marcio Domingo, no Santa Cruz, jogo 11 horas da manhã. E que muda no seu planejamento, esse jogo nesse horário? Botafogo há muito tempo, não vence quatro partidas consecutivas, já vem de três vitórias. Olha, nós jogamos um jogo às 11 horas, né, contra a Portuguesa e se saímos bem, a gente espera que possamos fazer mais uma grande partida, mas a gente tem que ter tranquilidade, calma, né, nós vamos enfrentar uma grande equipe, uma equipe que hoje, no momento, não está bem pontuada, mas que foi vice-campeã gaúcha, uma equipe que tem jogadores com muita qualidade e vai ser um jogo muito difícil para a gente. Marcio, só para ferrachar da minha parte, a gente vai estar aí na sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, depois aí faltando quatro, três jogos para terminar esse primeiro turno, né, com essa movimentação dos reservas, com os jogadores dando conta do recado, hoje você está satisfeito com esse elenco, com esse grupo de jogadores ou você pretende acionar a diretoria para contratar mais alguma outra peça? Não, a gente está contente com o nosso elenco, né, é claro que eu tenho que ficar sempre cobrando os jogadores para que eles possam render cada vez mais, mas esse jogo de treino nos dá, assim, uma confiança que o plantel está reagindo bem, mas eu acho que numa reta final, nós vamos ter tempo para isso e detectar realmente se com esses nós temos condições de ir até o final ou se precisamos contratar alguma coisa, né. No momento a gente está satisfeito. Marcio, três vitórias seguidas, os dois últimos jogos, o Botafogo marcou 11 gols, hoje tem a segunda melhor campanha dentro de todos os clubes da competição, os dois artilheiros são do Botafogo com cinco gols cada um da competição, como que você vê essa notoriedade, esse espetáculo que estão dando, aquele episódio envolvendo o alemão e esquecendo tudo isso como se fosse secundário? Olha, eu acho que, falando sobre o alemão, acho que esse caso já está completamente sanado, né, vocês já viram isso na coletiva, eu acho que às vezes a gente dá muita atenção para uma coisa que não... eu acho que a nossa vitória deveria ser mais falada, mais conversada do que propriamente o acontecido. O acontecido já foi, já passou, já solucionamos e eu fico feliz de os jogadores estarem realmente aparecendo, não só individualmente, mas coletivamente a nossa equipe está aparecendo, mas a gente sabe que está no início do campeonato, né, temos muito ainda pela frente e temos que ter realmente consciência que precisamos dar sempre o nosso melhor a cada partida para que a gente possa continuar nessa batida, senão as coisas começam a retroceder e isso não é o que a gente pretende.